E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma vez Pedro Henrique Marum, hoje de boné, efeito do cabelo grande na pandemia, e Fernando Silva. Vamos falar de Williams, porque é um assunto que tem rendido nos nossos materiais, é o pessoal naturalmente interessado nessa equipe clássica da Fórmula 1, sob nova direção, pela primeira vez vai começar uma temporada sem nenhum membro da família Williams. E nos últimos dias o novo chefe, o Simon Roberts, seis McLaren, falou que essa nova direção técnica está consertando muitas coisas na Williams. Fernando Silva, eu já abro com uma pergunta para você. O que precisa ser consertado na Williams e qual é a direção para o futuro? Salve, salve, Pedro Henrique Marum, amigas e amigos do Grande Prêmio. O pessoal vai ter trabalho, viu? O pessoal vai ter trabalho. Nessa entrevista do Simon Roberts, ele falou sobre conserto de até mesmo goteira, né? No telhado da estrutura da equipe Ingrove e outras tantas mudanças muito mais profundas, né? Manutenção do túnel de vento. Houve a construção da renovação da parceria, da ampliação da parceria com a Mercedes, já não apenas para fornecimento de motores, mas também para sistema de câmbio, né? Trem de força. Então, isso vai acabar ajudando a impulsionar um pouco mais a Williams em um futuro próximo, mas é algo que precisa ser construído a médio, a longo prazo. É um processo de reconstrução da equipe depois da administração da Williams, mais precisamente da Claire Williams nesses últimos anos. O Roberts, ele falou especificamente do respeito que tem pela Williams, pelo legado que a família Williams deixou, que é um legado inestimável e vencedor, mas que era necessário e é necessário uma estrutura nova, uma estrutura para os padrões atuais da Fórmula 1, algo que a Williams não tinha antes. E como um grande reforço, a equipe trouxe o Josh Capito, Josh Capito que lá no começo da década passada, 2010 a 2013, mais ou menos, ajudou a construir o período de domínio da Volkswagen no Mundial de Rally, mas na Fórmula 1, ele já havia trabalhado antes na Fórmula 1, para a própria Sauter e tudo, mas quando ele foi contratado pela McLaren, ele ficou pouquíssimo tempo, seis meses apenas, porque ele veio num período de transição, de mudança da equipe, naquela saída do Ron Dennis, para a chegada do Zac Brown. Agora é diferente, é um cara que tem muita competência para conseguir trabalhar a equipe em torno dele e aí sim dar um passo à frente, mas é claro, é um processo que vai demandar muito tempo, muitos anos, vai ser necessário muita paciência para que a Williams volte a ser minimamente competitiva, não estou falando nem de brigar por vitórias e títulos, mas de ser minimamente competitiva, de conseguir somar seus pontos com alguma frequência, de repente conseguir colocar seus carros no Q3, algo como a gente viu até 2016, no 2017, na era Martini, quando tinha o Felipe Massa, o Valtteri Bottas, um pouquinho lá para o fim, com o Lance Stroll, mas é um trabalho muito duro, muito longo e que a gente vai ver esses frutos só dentro de alguns anos, meu rei. É, é curioso, porque a Williams, ela trabalhou de maneira diferente, acho que foi o Flávio Gomes que falou assim que a Williams foi vendida, em um dos nossos vídeos, que era o fim, que a Williams era na verdade um elo perdido da Fórmula 1, e de fato, ela é um elo perdido, porque ela trabalhava de uma maneira muito diferente de todas as outras, algo, fazia ainda algo reminiscente do que se fazia na era das garagistas e tal, aquela coisa de produzir cada pecinha pequena na fábrica de Grove, algo que, para uma equipe que não tem o tipo de orçamento que tem uma Mercedes, que tem uma Ferrari, que tem as fábricas, é impensável, é impensável, porque você está numa era de crises financeiras para essas companhias médias, não é só o caso da Williams, é só olhar o que está acontecendo com a McLaren, que tenta a sua reconstrução em meio a buscar alternativas financeiras. Então, a Williams fazia algo que estava fadado a falhar nessa era da Fórmula 1. E acho que é disso que se trata essa reconstrução, procurar saídas financeiras para não deixar boteiras, mas também uma outra maneira de trabalhar para poder realocar os seus esforços financeiros limitados, que vão continuar limitados, pelo menos a curto, médio prazo, para coisas relacionadas à parte esportiva e às corridas. Então, assim, é dessa maneira que eu vejo essa declaração do Simon Roberts, muito mais voltado para a forma como a Williams trabalhava, historicamente, do que uma crítica especialmente voltada a Claire Williams, até porque, se a gente puxar essa era Claire Williams na frente da equipe de 2012, 2013 para cá, ela viveu um bom momento. A Claire conseguiu, de alguma maneira, ali entre 2014 e 2017, uma Williams competitiva. Então, Fernandão, um outro ponto está na discussão dos pilotos, né? Porque, muito provavelmente, a Williams terá George Russell e Nicolas Latif. Eu digo muito provavelmente porque a Lewis Hamilton ainda não renovou o contrato com a Mercedes e, sem Hamilton, a gente imagina que o Russell seja a alternativa óbvia, mas é muito difícil que isso aconteça, já falamos sobre isso em outro vídeo. Como ir para frente com o George Russell, um cara que pode sair a qualquer momento, e Nicolas Latif, que, tecnicamente, é um piloto muito abaixo do restante do grid? É, esse é um dos pontos fracos da Williams, né? Porque o Russell, por mais que ele diga que não pense no futuro na Williams, na Mercedes, no caso, por mais que ele não pense em 2022, é claro que cada corrida é uma forma dele chamar atenção e de ele pavimentar o seu futuro na Mercedes. O Russell é o único ponto de talento da equipe, né? Porque é a estrutura que depende muito ainda da parte financeira e é somente por isso que o Latif ainda é titular por mais um ano e que o Ryan Sunne foi mantido como piloto de testes. Então, é muito difícil o desenvolvimento do carro, muito difícil uma evolução na pista, tudo isso fica nas costas do George Russell, é algo que a Williams vai precisar evoluir muito, vai precisar deixar de ser dependente financeiramente dos seus pilotos para conseguir dar um salto de qualidade. Portanto, é algo que vai demandar, novamente, vai demandar tempo, vai demandar o trabalho de médio e longo prazo para se libertar dessas amarras e poder ter à sua disposição dois pilotos verdadeiramente competitivos. A gente sabe que o piloto de teste é uma situação diferente, mas piloto para correr ali, para disputar a temporada, precisa ter dois pilotos bons se a equipe quiser se reerguer e voltar a ser um pouco mais competitiva na Fórmula 1. É isso, Fernandão. Concordo com você, com essa sua análise e com ela vamos fechando o GP às 10 de hoje sobre a Williams. Aqui embaixo você está vendo a pergunta, o que precisa ser consertado na Williams? Vocês respondam aqui, vocês curtam o vídeo, compartilhem, assinem o canal, todas essas coisas que qualquer youtuber pede. Beleza, pessoal? Aqui, um grande abraço para vocês, vamos ficando por aqui e voltamos amanhã com mais um GP às 10.